Você conhece esse origami aqui? O tsuru? Hoje eu vou te contar um pouco sobre a história dele e ensinar o passo a passo de como fazer essa dobradura. Conta a linda japonesa de que os tsurus viviam com os eremitas, homens que se refugiavam nas montanhas para meditar. Acreditava-se que o tsuru vivia por mil anos e que quem conseguisse dobrar mil tsurus ganharia um desejo. Agora eu vou te mostrar como fazer um tsuru. Você vai precisar de um papel de origami e que tenha todas as medidas iguais, um quadrado perfeito. Geralmente esse papel tem duas cores, aqui a gente está com papel rosa e branco. A cor que você quer que seja o seu tsuru, ela tem que estar virada para baixo. O primeiro passo é unir as duas pontas do nosso quadrado formando um triângulo. É importante que as pontas elas fiquem bem certinhas, tá? Bem simétricas, para que a nossa dobradura fique bem bonitinha. E outra coisa que também é muito importante é a gente marcar bem todas as dobras, porque elas vão ser importantes para continuar a nossa dobradura. E aí depois de novo a gente vai dobrar mais uma vez no meio, formando outro triângulo, sempre ponta com ponta. Essa parte é um pouco complicada, mas com treino e prática vai ficar facinho. Com uma mão a gente vai colocar em um lado do papel, e aí com a outra, com o auxílio do dedo indicador, a gente vai usar essa linha aqui do meio como referência, tá? A gente vai tombar o papel até essa linha do meio e dobrar ele para formar um quadrado, desse jeito aqui. Aí é só dobrar bem, marcar bem as dobras, e a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai formar esse quadrado aqui. Então, mais uma vez, a gente vai usar essa linha do meio como referência, vai segurar de um lado, com a ajuda do dedo indicador a gente tomba o papel e faz um quadrado. Aí os dois lados vão ficar com um quadrado, desse jeitinho aqui, tá vendo? Feito isso, você vai perceber que tem um lado que tá aberto e outro que tá fechado nesse nosso quadrado. O lado que tá aberto, você vai deixar virado pra você. E a gente vai usar essa linha do meio como referência. Então, tá vendo que tem dois lados? Só um deles a gente vai levar até a linha do meio, sempre tentando fazer o mais retinho possível, e, de novo, marcando bem todas as dobras. E aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Aí a gente vai virar pro outro lado e fazer a mesma coisa que a gente já fez. Agora, tá vendo esse triângulo que se formou aqui em cima? A gente vai dobrar até essa linhazinha aqui e marcar bem essa dobra, porque a gente vai usar ela mais pra frente. Depois, a gente vira o nosso origami e vai fazer a mesma coisa do outro lado, marcando bem a dobra. Agora, tanto faz qual o lado, a gente vai abrir essas dobras que a gente fez, tá vendo? E usar essa linha aqui como referência. Então, a gente vai pegar uma folha só e vai levantar essa única folha até essa linha que a gente acabou de fazer. E aí vai formar como se fosse um barquinho, tá vendo? E aí, já seguindo pro próximo passo, tá vendo essas vincas aqui? A gente vai levar elas até essa linha do meio, dos dois lados, tá bom? Então, é só dobrar. E, às vezes, pode ser meio complicado, porque o papel pode ir amassando e dobrando do jeito errado. E aí, você vai arrumando com o dedo mesmo, até ele ficar bem certinho. Pronto, vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Aí, a gente vai virar e fazer a mesma coisa do outro lado. Então, abre, usa essa linha aqui de cima como referência. A gente vai abrir até essa linha pra fazer o barquinho de novo, tá? Aí, vai arrumando por dentro com o dedo, né? Como eu falei, o papel pode pegar um pouco, pode dobrar um pouquinho errado. E aí, de novo, leva as vincas até o meio. E aí, prontinho. Aí, tá vendo que tem essas perninhas aqui embaixo? Em cima, não. E aí, a gente usa essas perninhas aqui de baixo. Então, tá vendo que tem dois lados aqui no nosso tsuru? A gente vai pegar um lado só, igual a gente fez lá no início. E vai levar até essa linha do meio, tá? Nessa parte de baixo, onde tem essas perninhas soltas, tá? E aí, é só ir dobrando certinho até a linha do meio. Marcando bem as dobras. Mais uma vez, lembrando isso, porque é bem importante pro nosso tsuru ficar bem bonito. E aí, a gente vai virar e fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, a gente vai abrir a nossa dobradura. Então, tá vendo que tem duas partes aqui que abrem, ó? Um de um lado, outro do outro. Então, só a gente colocar os dedos aqui e, ó, dobrar. Desse jeito aqui. Vai ficar como se fosse um cachorro. Aí, tá vendo essa linha aqui do meio? A gente vai pegar uma perninha dessa e ele vai levar até essa linha. E aí, depois vira e faz a mesma coisa. Outra perna até essa linha. Quase pronto o nosso tsuru. Aí, mais uma vez, a gente vai abrir o origami, tá? Como? Tá vendo, ó? Aqui desse lado dá pra abrir. Do outro também dá pra abrir. Então, é só dobrar. Pronto, aperta bem. Agora, a gente vai fazer as asas do nosso tsuru. Então, tá vendo que tem esse vinco mais alto e esse mais baixo? A gente vai usar o vinco mais baixo. A gente vai levar a asa até lá embaixo. E vira e faz a mesma coisa do outro lado. Até o vinco mais baixo. Abaixa tudo. E aí, essas duas pontas vão ser a cabeça e o rabo do nosso passarinho, do nosso tsuru. Com a ajuda dessa parte daqui de baixo, a gente vai pegar um dos lados e vai puxar até o truque que a gente quiser. E aí, é só apertar que onde você deixar ele vai ficar. E aí, um lado vai ser a cabeça e o outro vai ser o rabo. Tanto faz. Aí, faz a mesma coisa do outro lado. E aí, onde você quiser que seja a cabeça, é só fazer uma dobrinha assim pro lado. Pode escolher qualquer um dos dois, tanto faz. Só dobrar pro lado e apertar bem. E aí, prontinho. O seu tsuru tá pronto. E se você quiser dobrar os meus pra ganhar um pedido, pode tentar.